E aqui me vambou, sou eu, e também também com a meu corpo, a minha alma. Esse cara correndo aí, ó, nobre, nobre. Deixa eu entender, o que a gente vai fazer com ele aqui? Então, ele foi identificado, foi identificado, e eu acho que a gente pode interrogar ele para ter uma opção, entendeu? Acho que liberaram ele. Eu acho que agora a gente reconheceu ele. Cadê o Limãozinho? O Limãozinho tá por aí? Não faço ideia. O Limãozinho tá desforçado. Aí, pegaram ele. Eu acho que a gente consegue arrancar uma confusão dele, tá? Liga pro Limãozinho. Limãozinho, consegue vir pra DP agora? Correndo. Correndo? Sim. Capturamos o cara, vem, vem. Tá vindo. E aí, rapaz? Eu falo ali na cela aqui, ó. Aqui, ó. Deixa ele algemando, tá? Melhor. É, só entra aqui, só... Vem, Robin. Tá bom? O que eu falo? É, pode deixar ele algemado, viu, seu delegado? Pode, pode. Ele tá muito tempo aqui, ô, Perninha? Tem uns cinco minutos já, senhor. Obrigado, Perninha. O dele é só obstrução de justiça lá. Obstrução de justiça? Por que que ele tá... Por que que o senhor tá obstruindo de terno? Porque eu tava pegando a tua mãe. 38, 45, viu, senhora? Eu vou entrar num embate com você. Hoje eu tô aqui pra gente resolver algumas coisas, pra gente tornar as coisas mais fáceis. O que que você acha? Vamos tornar as coisas mais fáceis? Hum. Hein? Vamos parar com essa guerra. Aí desembuja o barrigudo. Vamos trocar uma ideia. Calma aí, pô. Barrigudo. Vamos trocar. Hoje eu não vou te ofender, eu te prometo. Hoje eu tô na paz de Deus. Tá? Faça suas perguntas, então. Irmão. Cara, eu atravessei essa parede que eu tô 40 minutos aqui, delegado. Se eu ver um polícia na minha frente, eu vou entortar o pescoço dele igual uma galinha carijosa. Eu sei disso, eu sei disso. Vai fazer um estraladinho. Bota no emotio, gente. Tá entendendo, delegado? Tá entendendo? Deixa eu falar pra tu. Eu peço desculpa o tempo que você ficou. Porque eu tive que deixar você aqui pra essa situação que a gente vai conversar agora. O que acontece é que eu estava numa situação rápida e um filho da mãe atirou em mim. Aí você sabe como é que é, né? É aquela doideira pra lá, aquela doideira pra cá. A única pessoa que podia resolver contigo é as pessoas que estavam envolvidas no tiro, né? Eu e a delegada. Se não, meu irmão, então desculpa, viu? Pede desculpa, eu tenho que ser coquinha. Vocês estão vindo da forma mais rápida possível. Só que infelizmente a gente não podia estar liberando o senhor ou estar mandando prender o senhor pelo outro crime. Sem estar conversando com você antes. Foi literalmente isso, Paulo. O que que é? Uma situação... Não me enfarta, hein? Calma, respira. Eu não quero te enfartar, por isso que a gente tá aqui pra conversar, chegar no denominador comum e um acordo bom pra ambas as partes. Tá entendendo? Vamos fazer assim. Se a gente te desalgemar, você vai sentar e vai conversar com a gente? Uma coisa horrorosa, assim, viu? Se o senhor é algemar. Até porque se ele pular, eu vou atrás. Eu tô nem aí. Pode me desalgemar, pode me desalgemar. Não, se liga. Eu entendo a frustração do senhor, eu entendo. Não, negativo, 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 relaxa. Pode se sentar, fica à vontade. Lá fora tem um cara chamado Limãozinho. Vai trazer ele, vai botar ele nessa outra sala aqui. Podemos, podemos. Vamos lá. O senhor, Paulo, o número 25, te lembra alguma coisa? 25? Isso. Talvez o número de vezes que eu fiz amor este ano? Será? Ou talvez o número de vezes que o senhor ceifou uma vida como assassino da Rua 18? É o quê? Como é que é o negócio? É, 25 vidas ceifadas, jovens, talentosos, que tinham tudo pra ser. Eu, mas tem? Que prova você tem pra falar isso? Isso é uma acusação muito grave, sabia disso, né? É, claro que eu sei. Por isso que a gente tá aqui pra conversar. O senhor veio aqui, conversou com a gente, disse que o senhor não utiliza muito o estacom, né? Só às vezes. Aí teve um dia que o senhor postou uma foto que o senhor tava até distribuindo o lockpick. A gente conversou lá com o tequila lá, falaram que não tinha ligação da emo com o senhor. Certo. Foi um pouco esquisito, né? Não, mas às vezes não é nunca, né? O meu argumento continua o mesmo. Eu uso às vezes. Aham. Tanto que a frequência do meu estacom é bem baixista. Claro. Aí tanto que depois, né, a gente perguntou, conversou com o senhor, onde o senhor estava, o que o senhor estava fazendo. Ele vai chegar, ele vai chegar. Ele tem que chegar. Tem que chegar. Ele vai chegar aí. Calma. Tá. Fiz a consulta com ele no hospital. Fica ligeiro na rádio, tá? Uhum. Claro, né? O papo entre amigos. O senhor disse que fez uma consulta com ele, né? Esse papo entre amigos no hospital, porém... Não, foi ali no hospital, no pequinho de cima. O hospital, ele tem uma escada, ele tem dois tetos do lado também, que é um subsolo ali em cima. Atrás tem várias casas. Foi naquela região. Entendi. Não menti, não. Não foi dentro do hospital, não foi dentro da sala, né? Foi na região do hospital. Engraçado, que no mesmo dia ele pediu demissão antes de encontrar com o senhor, então ele já não tinha mais acesso ao hospital. É, mas eu não pedi tratamento. Eu pedi pra ele fazer uma consulta, barra, bate-papo comigo, por relações que eu estava tendo em minha vida. Se ele era médico ou não, eu não sei. Eu liguei pra ele e falei, falei, colocado, estou aqui para fazermos um bate-papo. Ele falou, vou chegar, Paulo Plínio. Você me permite? Gente, eu cheguei a achar que era o Cocá do assassino. Cheguei, cheguei a achar que ele tinha mentido, né? Pra mim era o principal suspeito. Exato, a gente estava até atrás um pouquinho dele. Aí você veio, deu depoimento, a gente achou mais ainda. Só que aí aconteceu uma situação, tanto quanto sinistra. recebemos um depoimento e uma foto, né? A pessoa fez um retrato falado do assassino. Mala pra ele. Aí eu te digo, abençoado. Puxei. Não, 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 pera, não. Deixa eu ver. Vou mostrar o retrato falado. Retrato falado. Que medo é essa? Uma criança de sete anos desenhou? Manda pra mim pra mim pra mim pra mim. O limão mudou de espalhão. Manda, manda. Eu vou falar pra você que é o seguinte. Independente de ser uma criança ou não, o mesmo... Graças a Deus. Pera aí. Graças. Só um minuto, Anão. Só um minutinho, Anão. Aí, ó. Só um minutinho. Ele tem um ponto, viu? Só um minutinho, Anão. O assassino tá na tua frente. A gente fez uma maquete. Pera aí, só um minuto. Por favor, Anão. Por favor. Por favor, filho. Por favor, meu filhinho. Lindo. Maravilhoso. A questão, filho, é que ele tá vivo. Tá? E ele tá aqui na DP. Ele tá aqui na DP pra fazer o reconhecimento. Tá bom. Só pra dar um ponto aqui. Não sei se você sabe. Tem um cinco na cidade aí que parece comigo, viu? Aham. Só fitando aqui. Tem o Joãozinho. Tem o Anão. Tem um velhote que trabalhava no hospital. Tem mais um outro maluco, o Buxechudo, que fica ali perto da praça. Eu concordo contigo. E você tem direito à defesa. Ele tem um ponto. Você tem direito à defesa e você tem um belo ponto. É isso que eu tô te falando. A acusação tá muito séria. Posso dizer? Eu vou levar os senhores agora pro tribunal. Olha só. Tá bom? Olha só. O tribunal foi aqui, né? Não, não. Isso deixou de seguir nas leis. Não, não, não. Leis? Leis? A gente tá conversando aqui, meu irmão. Tá conversando aqui. É uma acusação. Não, que acusação, senhor Paulo. Tá bom? Então eu vou falar agora. Olha. Olha aqui. Eu vou passar um seis no tribunal. Vocês estão me acuando. Estão induzindo. Acuando? O senhor está desalgemado. O senhor está de boa aí. Liga pro rapaz. Está me acuando. Olha aqui. A situação. Eu sou perfeito. Então eu não vou falar mais nada. Eu só falo na presença de um advogado. Você fala. Ou agora eu sou um solto. Ou eu sou preso pelo crime anterior. Crime nada, né? Que eu só salvei um maluco. Vou pedir valente de buscar. Espera aí. Alguém buscar ele lá em cima. Eu tenho direito de falar só com o advogado. Então eu não falo mais nada. Você quer falar que sou advogado? Você quer falar que sou advogado. Está entendendo? Olha. Você vem aqui. Eu estou falando contigo. Você está me acuando? Você está me acuando? Eu estou falando contigo. Eu estou falando contigo. Olha para mim que eu estou falando contigo. Olha para mim quando eu falar contigo. Olha para o delegado. Olha para mim. A reputação da polícia cada dia cai mais pela irresponsabilidade e falta de profissionalidade em não prender se está assinando a outros dois. Olha aqui. O desespero tenta colocar qualquer um na reta para encaixar nos quadros. Mas o Paulo está em outra vibe agora. Você está em outra vibe? Você está em outra vibe? O poste vai mijar no cachorro e eu vou apresentar o processo. O poste vai continuar onde estava e o cachorro vai continuar mijando nele. Está me entendendo? Está me entendendo? A gente tem provas. Certo? Sim. E vai mostrar para o senhor sim e a pessoa vai fazer o reconhecimento contigo. E vou dizer... Então, por favor, deixa eu só gravar toda a nossa conversa aqui. Grava. Pode gravar. Fica à vontade para gravar. Não tem problema. Não tem ninguém aqui. A gente conhece uma cópia da nossa gravação também. A gente está gravando tudo. Audio e vídeo. Nesse momento... Pode falar. Não vai, Robin. Estamos gravando aqui. Senhor Paulo, o senhor disse assim que tem algumas pessoas que parecem com o senhor, né? Uma delas até trabalha. Cadê o cara, gente? Cadê a porra do cara? Pelo amor de Deus. Ah, não. Pega o cara lá. Porra. Ah, não. Por favor, ah, não. Que é só a gente observar o estacão. Pega o cara lá. O cara está aí na DP, cara. Pelo amor de Deus. Eu já dei a DP pequena. Eu já dei a DP pequena. Acabou de chegar. Você está na rádio? Estou. 923. Então, falou que o cara acabou de chegar. O cara chegou aí? Oi. Isso vai dar merda, tá? Porque, ó, ele tem um ponto ali, tá? Um ponto forte. Ele tem um ponto forte, porque o que mais tem é a gente puxar e chuta com essa porra desse cabelo maldito. Essa cara cheia de espinha do caralho. Exatamente. O que mais tem é a gente feia que nem ele aí na cidade, mano. Ele tem um ponto aço aí. Agora a gente não vai conseguir recuar, né? Não. O que que a gente faz? Vamos fazer a acusação e ele responde. O que que você me disse? Você está com medo do processo, delega. Porque, ó, a gente está num momento muito delicado de nossas vidas, viu? A gente está tomando tiro de tudo que é lado, cara. De tudo que é lado. Será que a gente consegue lidar com mais um processo? Porque a gente vai conseguir lidar com um processo em cima disso tudo que a gente já está passando? O irmão não está aqui. Rixa entre as divisões da polícia, não sei. Ele não está aqui. Ele não está aqui? Não. Qual o telefone desse cara? Manda uma barca ir buscar ele. Deixa eu ver se tem aqui. Você está guspindo fatos que não existiram. Não caiu. Você já era suspeito. Você foi encontrado próximo... Cadê? Eu nunca fiz nada. Sabe por que eu me enganato? Porque eu nunca fiz nada. Você pode ter qualquer tipo de informação aí. Não vai ter nenhuma que fale que eu matei, que eu não fiz nada. Está tudo bem. Se você não fez nada, você vai sair inocente. A gente só fez nosso trabalho. A gente colheu, coletou... Um dia eu estava desacordado. Eu fiquei desacordado. Quando acordei, cheio de polícia ao redor, um bilhete desse vagabundo também. Desse vagabundo também, né? Sim. Como pode ser eu? Pode ser você, por quê? Teto dos prédios. Você lembra que você veio aqui depurantes? Sim. A gente já estava insuspeita devido a algumas situações que aconteceu. É entregue para o seu advogado. Eu quero resolver contigo numa boa essa situação. Está entendendo? Sabe por quê? Porque o cara também veio aqui e identificou. A gente mostrou a sua caroba para ele. Entendeu? A gente mostrou outras carobas para ele. E ele identificou você. E ele está aqui para identificar. O senhor está aqui agora porque a gente vai fazer essa identificação. Está entendendo? Pode ser. Chame esse cavalo aí. Ele já chegou? Sim, já chegou já. Já está sendo trazido aqui para a sala ao lado. Onde ele vai ficar para a proteção dele. Vamos fazer melhor. Vamos levar ele para a sala de reconhecimento. Tá, deixa eu só ver se ele não está aqui. Tá, manda ele lá para a sala de reconhecimento. Você vai também. Você também, Anão. Eu quero ver. Você vai ficar sozinho com ele? Tem certeza? Tem, pô. Ele... Também, também. Ele já te bateu. Com atenção. Você vai lá na sala de reconhecimento e bota aquela sua fantasia idiota lá, tá? Poxa, o que é isso? Não chama fantasia idiota. Fica lá em número 3. Se o Joãozinho estiver aí, já bota ele no número 4. Alguém mandou você fazer esses crimes? Fala para a gente. Fala para a gente, cara. Deixa eu tentar te ajudar. Meu Deus do céu. Irmão, deixa eu tentar te ajudar. Vem cá. Cara, olha só. Eu sei que eu tenho uma forma ruim na cidade, mas você está fazendo... Você está errando a pega de um nível tão estrondoso que o dia que vocês descobrirem quem vai ser esse caramba desse assassino, vocês vão se ajoelhar para pedir desculpa para mim. Eu peço, meu irmão. Se a gente errar... Eu estou tentando conversar contigo. Eu estou tentando conversar contigo. Por que talvez ele não pegaria o Red Beramar? Por que ele não pegaria, sei lá, entendeu? Uns animais aí. Não faz sentido isso. Por que ele iria escolher você como bode expiatório? Por que ele iria incriminar você? O que é isso, cara? Porque, na verdade, ele está se utilizando por massa de manobra. Basicamente isso, entendeu? Ele foi, olhou para você e falou assim, ah, eu acho que esse ali tem cara de otário. Mas se esse cara realmente tiver a minha cara... Ele está tentando botar tudo na sua foto, entendeu? Se esse cara tiver realmente a minha cara, eu sou uma pessoa que não tenho lá aquela reputação na cidade. Né? Uhum. Ele quis usar da sua reputação, é isso que você acha? Não. Não é o que eu acho, não. Eu estou respondendo essa pergunta aí. Aham. Mas o que eu acho, não é o que eu acho, não. Sr. Paulo. Se alguém te obrigou, fala agora. Se alguém... Se alguém te obrigou, entendeu? Pode contar para a gente. Pode contar para a gente. Porque eu fui obrigado a fazer alguma coisa. Estamos aqui para te ajudar, meu irmão. Obrigado, meu Deus do céu. Você vai entrar no... Eu tenho mais coisa para fazer, gente. Em breve, Polícia Florestal. O Paulo Cantor. É só entrar na penal. O Paulo da Carreira Internacional. O que eu vou falar para você? Não tem conversa, então? Não, não tem o que conversar, cara. A gente vai fazer o seguinte. O que eu acho? Eu levo fé na minha investigação. Eu levo fé no que foi apurado. Certo? Porém, de fato, eu não peguei o senhor com a faca e o bolo na mão, né? Com a faca e o queijo na mão. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte. O senhor vai ser, sim, acusado na frente do juiz de ser o assassino da Rua 18. Olha, infelizmente, eu vou ter que deixar o senhor responder em liberdade porque eu não tenho poderes para te segurar aqui. Eu vou continuar em liberdade e coloco uma vírgula nas suas palavras que agora é o Paulo Plínio, pelo tom de ameaça e pelo tom de acusação que o senhor está utilizando contra mim. Não tendo provas concretas, me difamando, me queimando reputamente da minha reputação na cidade. Isso não vai sair dessa sala. Induzindo crimes para o meu currículo. Até o julgamento, isso não vai sair dessa sala. Eu vou entrar num processo contra a polícia. Eu vou entrar num processo com danos morais. Nada de danos morais. Danos morais. Pois a investigação, ela consiste num jogo de perguntas que não induza o acusado. Não te induzi. Mas sim faça... Você está me induzindo. Peraí, Gabriel. Só eu falo aqui. Não, não te induzi. Estou, sim. Você vai ser preso. Eu estou com certeza que eu sou esse assassino. Você é o assassino. Então, se você acha que eu sou esse assassino, você vai te provar para o juiz. Fica tranquilo. E eu vou te acusar. E vou te dizer. Pode mandar seu advogado vir aqui. Que ele vai receber o inquérito da investigação. Vai ser juiz de novo. Estou te falando uma coisa, viu? Vou te falar uma coisa. O seu melhor caminho era a gente trocar ideia. Você confessar o bagulho. Que eu ia, porra, deixar você na moralzinha boa, tá entendendo? Depois de tanta merda que tu fez. Eu vou te falar que a gente tinha até evidências para estar embasando, viu? Você talvez ter sido ameaçado e forçado com a agida estar fazendo esse negócio horroroso, viu? A única coisa que eu estou sendo coagido é assumir um crime que eu não cometi. Para vocês poderem dizer nos jornais e nos holofotes que prenderam um assassino, abafar o caso. Depois vai aparecer esse cara matando de novo. Vocês vão se queimar mais ainda. Então eu recomendo vocês fazerem uma investigação mais a fundo e parar de acusações. Quilo da puta é ligeiro, mano. Já que a reputação da polícia está indo de água abaixo. Não, não está indo. De um barumbalde de água fria na cabeça de vocês. O tempo está correndo e vocês estão desesperados em prender qualquer um. Não, não, porra. Faz o seguinte. Faz ele assinar o documento aí, então. Certo? Para responder em liberdade é 5 mil. Tá entendendo? E aí a gente se vê, então, no... Manda seu advogadinho de merda. Vem aqui buscar a porra do processo. Que tu vai ver, então, essa porra de júri. Eu odeio júri. Mas não tem problema. Vai fazer eu entrar numa porra de júri. Então ela vai entrar lá e eu vou acabar contigo dessa vez. Porque dessa vez, meu irmão, eu estou preparado. Faz ele assinar essa porra aí que eu já cansei dele também. Porra. Só deixando em baixo que a faca que o senhor estava e o revólver vão ser enviados para a perícia. E essa daí pode ser a prova fatal. Não, vamos mandar para o advogado dele. O advogado dele vai ler o inquérito e lá o juiz... Deixa que o juiz avalie essa merda aí. Vambora. Vambora aí. E os 5 mil para a minha conta. Groceria? Está revoltado? Você me revolta. Você está me ofendendo? Eu morro de gala larga, sei lá, gala curta. Eu sentei e falei na calma com você. Você é um delegado, cara. Você tem que ter psicológico para receber as pessoas. Você está falando que eu não tenho psicológico? Você está falando... Você não entra na minha mente não, meu irmão. Você... O que que é? Volte três casas. Seja recruta. Tem que ser policial, militar, iniciante. Não seja delegado se você não tem psicológico para isso, ô Enzo. É na moral. Isso, bate, bate. É isso aí. Não, eu vou sair daqui. 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 Resolve, Lorde, sai ela aqui. Faz ele assinar esse documento aí. Faz ele assinar esse documento e libera esse bosta aí. Vou te escutar para fora, delegado. Ele é um merda. Ele ficou feitendo, porra. Eu ganhei esse cargo porque eu mereci. Eu mereci esse cargo. Quem é ele para falar que eu não... Ele não vai me tirar o cargo de novo, não. Ele não vai tirar o desse cargo de novo, não. Não vai, não. Quem é você, porra? Que está assim, aqui. Foi eu, porra. Ah, que susto. Caraca. Perdão. Eu estava com a faca e com a arma, viu? Vai servir a sua perícia para a gente fazer casualmente. Tá, eu já entreguei para o Biel. Boa. Faz ele assinar só e libera ele. Faz ele assinar só. Pode vir. Vem. Enquanto o senhor está bem aqui, ninguém morreu. Vai, vai. Retira. Retira isso da minha DP. Retira. O quê? Você quer achar bom profissional, meu irmão? Quer achar bom profissional, meu irmão? Calúnio de inflamação, coisa boa. Me chamou de... Me chamou de... Me chamou de... Bate embora daqui. O que é isso? O que é isso, Félix? Não, a luz é meu. Porra, Félix. Pelo amor de Deus. O que é isso? Meu Deus do céu. Porra, rapaz. Pera aí. Para de bater no meu policial. Para de bater no meu policial. Porra. Por isso que porra. Já calma. Acabaram de provar o meu ponto. Péssimos profissionais. Aqui é essa aí. Não interesse o cargo que tem. Galarrala é você, rapaz. Gostei, não. Gostei, não.